Bom, então nós estamos vendo variedades diferenciáveis de novo, mas agora as variedades diferenciáveis que a gente considera são hiper-superfícies, ou superfícies em G3 ou hiper-superfícies em Gn1. Assim, então, o espaço tangente, um ponto na nossa variedade, o espaço tangente, lembrem que sempre isto quer dizer que está mergulhado, ou seja, vocês podem pensar ou que m é um subconjunto realmente do espaço ambiente ou que é uma variedade abstrata e temos um mergulho dentro do Gn1. Mas esse mergulho não tem nenhuma utilidade por enquanto, então simplesmente consideramos o mergulho como sendo a inclusão. Então, para um ponto na variedade, temos agora que o espaço tangente pode ser naturalmente identificado com um subespaço, um hiperplano afim de Rn1, lembrem que isto é canonicamente isomorfo, então é um hiperplano. Essa primeira parte do curso realmente usa, vamos definir as coisas de forma tal que tudo use o fato da subvariedade, da hiper-superfície estar dentro de Rn. Muito bem, agora nós que temos uma hiper-superfície no Gn, ou uma superfície no G3, nós podemos fazer o seguinte, peguem então esse agora, para simplificar, uma superfície regular e peguem um sistema de coordenadas, lembrem, aqui estão pensando, fí como uma função de um aberto de R2 a R3, cuja imagem cai em S. Então, em particular, temos fí, é uma função que depende de U e de V, nós vamos usar frequentemente essa anotação U e V para as, usualmente a gente usa x1, xn, porque temos n, mas aqui a gente só tem duas, então usamos U e V. Temos então os campos coordenados, fí U, que é a derivada de fí em relação a U, e fí B, a derivada de fí em relação a B. Estes são campos não nulos e linearmente independentes em todo ponto, porque é um sistema de coordenadas, é uma imersão em particular. Muito bem, então, então o que nós podemos fazer agora, estamos em R3, temos dois leitores em R3, mais um, independente de uma base, e temos uma orientação. Lembrem que em todo o curso, Rn vai ser considerado orientado com a orientação dada pela base canônica. Muito bem, então nós podemos fazer o seguinte. Vamos pegar o produto vetorial desses dois campos, como são independentes, isso é um campo não nulo, é independente com fí U e fí B, não só independente, mas ortogonal. Sim? Então, isso que está aqui é ortogonal ao espaço tangente de S em cada ponto. Se vocês pegam um ponto P, isso é ortogonal ao espaço tangente. Sim? Lembrem que era isto. Vamos lembrar aqui. Então, se vocês têm X1, Xn, vetores em Rn mais 1, a gente pode definir mais um vetor, que levantamos assim, dado pelo seguinte, isso é dado pelo teorema de RISC. Ou seja, esta função como função de X é uma função linear. Sim? Como aqui temos o produto interno canônico, então, isso quer dizer que existe o único vetor Y, tal que isso se escreve assim. Sim? Estamos fixando estes N vetores e movendo o último. Isso é linear, porque a determinante é multilinear. E, portanto, isso se escreve assim para algum Y. Este Y é este vetor. O fato de ter um produto interno... Bom, vocês viram o que são campos de vetores e o que são formas diferenciadas. Em princípio, são coisas totalmente independentes de uma variedade. Mas aqui temos um produto interno. E quando vocês têm um produto interno, as duas se identificam. Isso aqui é um funcional linear e a gente identifica o funcional linear com um vetor. Sim? Graças ao produto interno. Ou seja, em outras palavras, se vocês têm em um espaço vetorial, se vocês têm o produto interno, então, os vetores se identificam com o dual. Levamos V em V. Certo? Então, graças a que é um espaço euclídeo, ou seja, que tem um produto interno, temos essa identificação. Para essa identificação, não precisa ser definido positivo, basta com ser não degenerado. A única coisa que se precisa. Então, isso que estamos fazendo aqui, estamos pegando esse produto vetorial e definindo este vetor. Por como ele é definido, observam que se vocês colocam como x aqui qualquer um desses, ou no espaço gerado por isso, isso é zero. Então, esse campo é ortogonal ao espaço geral por fio e fio que é justamente o espaço tangente a esse. Deixem tirar, eu tirar o ponto aqui para não sobrecarregar. e mais, como são independentes, observam que se esses são independentes, essa forma é não nula, porque basta colocar um elemento em uma base, basta completar uma base para que isso seja diferente de zero. Então, isso aqui é diferente de zero e, portanto, eu posso dividir pela norma. Observe que estamos todo tempo usando o espaço ambiente. A norma que estou falando aqui, a norma não é n. Ou n é 3, no caso. Isso que está aqui é um campo normal uma norma unitária campo normal unitária a esse. Observem que é diferenciável. Estudo diferenciável. Esta operação é diferenciável porque é determinante. norma diferenciável quando estão longe do zero. Então, isso aqui se chama campo normal a esse. Mesma coisa para a hipersuperfície. A mesma coisa. muito bem. Como isto é um hiperplano e isto é normal a esse hiperplano, se é normal ou hiperplano, só temos uma linha normal ou hiperplano. isso que está aqui pode ter dois valores unicamente. Uma normal pode ser ela ou menos ela. Não tem outra possibilidade. E qual depende de fi? Se eu escolher em vez desta fi outra fi definida como fi de u v igual a fi de v u de v u Se trocamos as variáveis ou trocamos um sinal ou então esse sinal de n muda, pode mudar. Então o que está bem definido é o espaço normal. Sim? Aquele subespaço ortogônico. ao espaço tangente. Isso está bem definido. Mas qual direção estamos pegando a priori isso não está definido. Muito bem. Então isso já vimos. Então vamos ver agora condições. Vamos ver que esse campo normal essa continha que está aqui diz que os campos normais sempre existem unitários, sempre existem localmente. O campo normal não nulo sempre existe localmente. Mas pode não existir globalmente. Isso depende da superfície ser orientada ou não. Agora vamos rever um pouquinho sobre orientação. muito muito bem. Esse é o fato de que o plano tangente é um hiperplano ou o espaço tangente é um hiperplano ou que o espaço normal é uma reta que é a mesma coisa nos permite falar de ângulo entre superfícies. Se vocês têm um ponto que pertence à interseção de duas superfícies vocês podem pegar agora estes dois planos ou que o mesmo ou complemento ortogonal deles que eu vou denotar assim. Anotação estándar seria colocar um perp aqui. mas eu não vou colocar aqui vou colocar aqui por motivos que vai ficar claro daqui a pouco. Então esses dois são são linhas. Então a gente pode definir o ângulo entre S1 e S2 em P como o ângulo entre essas duas linhas. De novo aqui estamos usando que estamos dentro de G3. R3. O que nós estamos fazendo aqui? Para cada ponto em S estamos pegando o espaço tangente a S e vendo ele como um subespaço dentro de R3. R3. Isso aqui é um plano e isso aqui é um espaço de dimensão 3 com um produto interno. Então isso tem seu complemento ortogonal aqui. Que é uma linha. Então o que estamos fazendo é escrevendo R3 como a soma direta desses dois subespaços. Isso não tem nada a ver com superfícies nem com G3. Vale para subvariedades dentro de variedades. Então é isso que estamos pegando aqui. Muito bem. Então devagar vamos começando a fazer geometria. Observem que já estamos pegando ângulos e normas. Mas o conceito fundamental da geometria é a distância. o que faz realmente a geometria é a distância. Então e nós sabemos que em G3 temos uma noção bem definida de distância graças a que temos um produto interno. então então vocês se pegam P e Q em G3 vocês definem a distância entre P e Q como a norma de P menos Q coisa que podem fazer em qualquer espaço do Euclídeo. Mas o que é essa distância? Essa distância é o comprimento do segmento unindo P e Q. Sim? Então é o comprimento de alfa onde defino alfa como sendo mas e mais do que isso vocês sabem que a reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Vocês alguma vez tentaram provar isso? É um bom exercício. Ou seja, isso aqui é o ínfimo do comprimento de todas as curvas. definidas se eu não disser qual é o domínio de definição o domínio de definição vai ser sempre o intervalo 01. É o ínfimo dos comprimentos de todas as curvas. De fato, isso pode ser feito em geral em qualquer espaço métrico. Se vocês têm um espaço métrico então se é de um espaço métrico tem uma outra distância que vocês podem definir com exo então tem uma outra distância que vocês podem definir que é essa que se chama distância interior do espaço métrico dada por isso ou é o ínfimo do comprimento de todas as curvas retificáveis aqui estamos pegando curvas diferenciáveis ou diferenciáveis por partes mas aqui o que quer dizer o comprimento o que vocês fazem é o seguinte vocês pegam 0 igual a T0 menor que T1 Tn igual a 1 uma partição do intervalo 0,1 e pegam uma 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 partição do intervalo e definem o comprimento segundo a partição de beta de uma tal curva simplesmente como a soma das distâncias intermediárias ou seja o que estamos fazendo é o seguinte temos uma curva estamos pegando uma partição do intervalo e estamos pegando a soma desta distância esta distância deixem botar em outra cor estamos medindo isto mais isto mais isto mais isto mais isto e agora vocês definem o comprimento de beta como a medida que a norma desta partição vai para zero isto aqui vai crescendo pela desigualdade triangular se vocês colocam um pontinho no meio aqui esta distância é menor ou igual para aqui e para aqui então por causa da desigualdade triangular esta função é crescente no que se refere a norma da partição então vocês definem isto como sup sobre todas as partições claro que isto pode ser infinito quando isto é infinito a curva se chama retificável então vocês definem isto para todas as vetas retificáveis claro que o espaço pode ser muito maluco e não ter pode ter pontos que não tenham curvas retificáveis mas isto não acontece por exemplo em variedades se é uma variedade isto aqui não acontece se é localmente o meu amor foi rene isto não acontece isto aqui é só uma só uma desigualdade estes espaços métricos são muito importantes essa distância é muito importante porque o espaço métrico se chama um espaço métrico interior se esta distância coincide com esta que isso que acontece é isso que estou dizendo aqui com RN mas tem espaços bem doidos que são espaços com esta propriedade que a distância coincide com a distância interior estes espaços são bem importantes mas nós não vamos mexer com eles aqui ok então no R3 temos bem definido uma distância e sabemos que os segmentos realizam a distância no sentido de que qualquer outra curva unindo os pontos vai ter comprimento maior ou igual do que a distância e mais se tem o comprimento não importa que os pontos estejam longe se o comprimento da curva é igual a distância então a curva é uma reparametrização monótona de um segmento de reto é única a curva que realiza a distância pelo menos a imagem da curva é única muito bem então graças a o senhor é que aqui está implícito o produto interno isso aqui é simplesmente a norma entre esses desse vetor e aqui o que é o comprimento de beta como nós definimos quando a curva é diferenciável ou diferenciável por partes muito bem então o que nós vamos fazer agora nós vamos pegar essa noção de distância essa noção de produto interno e colocar na nossa superfície na nossa hiper superfície então observem que produto interno é um produto interno sobre g3 sobre gn em particular se eu restringir para qualquer subespaço continua sendo um produto interno agora nesse subespaço ou seja em particular se temos um ponto dentro de uma superfície regular do g3 então eu posso restringir esse produto interno do g3 aqui como isto é um produto interno isto é um produto interno para cada ponto temos então um produto interno no espaço tangente isso se chama vamos notar ele de várias maneiras isso se chama primeira forma fundamental é claro que se eu pego cartas coordenadas se vocês pegam agora fi com coordenadas vocês podem fazer fi u fi u por exemplo isso aqui é isso aqui é uma função de r2 em r esses campos estão em r3 e este produto interno é um produto interno em r3 mas isso que está aqui também está no espaço tangente a s porque é um campo coordenado ou seja isto é a mesma coisa que isto vamos dar um nome a esta função vamos chamar esta função de e claro que essa função e depende do sistema de coordenadas da mesma maneira definimos g como fi u fi v fi v fi v fi v e f como fi u fi v todas essas três funções são funções diferenciáveis do domínio da carta em r agora agora para cada para cada ponto isso que está aqui é uma função bilinear sobre o espaço tangente bilinear e simétrica isso que nós definimos em análise em variedades como um tensor é um tensor simétrico definido positivo vocês lembram que quando vimos no curso de análise em variedades partições da unidade nós a primeira coisa que fizemos foi como aplicação foi provar que sempre para qualquer variedade sempre existia um tensor com essas características que se chama métrica humaniana isso que se chama uma métrica humaniana sobre isso nós não vamos nos preocupar com métricas humanianas em geral pelo menos não por enquanto isto é um troço abstrato não precisamos aqui para construir e para construir a primeira forma fundamental nós usamos o eje 3 pegamos o produto interno do eje 3 restringimos a S pronto temos automaticamente nossa métrica sobre S para em análise em variedades nós construímos usando uma partição da unidade sim construímos mas não tinha nenhum significado próprio com outro sistema de coordenamento nós vamos ter outra métrica aqui não aqui a métrica do eje 3 o produto interno do eje 3 induz uma métrica sobre a superfície a primeira forma fundamental ou métrica de S então em algum sentido temos uma temos duas caras agora por um lado temos S com a primeira forma fundamental que é um produto entrando em cada ponto as coisas que nascem ou se originam através disto vão ser chamadas coisas intrínsecas só dependem da métrica coisas que só vão depender da métrica desse mas por outro lado a métrica veio da métrica de eje 3 tem a ver com eje 3 tem a ver com espaço ambiente em algum sentido ela nasceu extrinsicamente ela veio do espaço ambiente mas por causa de que a existência de métricas remanianas em princípio não depende do espaço ambiente as coisas que saiam somente da primeira forma fundamental seja os objetos construídos a partir desses dados se chamam objetos intrínsecos por exemplo o campo normal não é um conceito intrínseco o campo normal o campo não é 3 muito bem nós vamos também denotar por i a forma quadrática associada a esta ou seja vamos também dizer i de v também vai ser i de v v isso que está aqui é a forma quadrática associada a uma forma bilinear vamos notar com a mesma letra talvez aqui é um abuso de linguagem certo muito bem agora suponha que nós temos nós queremos definir ou tentar calcular distâncias em S mas que quer dizer uma distância em S bom eu quero pegar dois pontos e ver qual é a curva que minimiza a distância entre esses dois pontos será que existe e se existe eu posso calcular isso bom então nós vamos fazer o mesmo truque que nós fizemos aqui então se vocês tem alfa tem beta então outro i agora em S eu defino o comprimento de beta como o comprimento de beta como curva no g3 simplesmente ou seja se vocês querem vamos continuar isto que que é isto é isto que está i mas beta linha de t mora no espaço tangente a S em beta de t isto que está aqui então é o produto interno no g3 calculado aqui ou seja é este é a primeira forma fundamental de S então posso continuar e escrever isto assim em outras palavras se beta é uma curva em S o comprimento de beta é um conceito intrínseco só depende da primeira forma fundamental e assim então fazemos a mesma coisa definimos a distância entre dois pontos de S a distância entre p e q a gente define como o ínfimo dos comprimentos de beta onde beta é uma curva diferenciada por partes unindo p e que claro que que quando eu falo isto quero dizer unindo pq quer dizer que o ponto inicial do intervalo de definição é um deles e o ponto final é outro sim não é nada claro que isso seja uma distância por exemplo bom primeiro esse tem que ser conexo senão isso não está definido mas mesmo que esse seja conexo porque isso é uma distância bom vocês já provaram que diferentes coisas são espaços métricos e em geral a coisa mais difícil para provar é a desigualdade triangular que aqui é o mais fácil para provar bom observem primeiro ela é obviamente simétrica porque se beta é uma curva unindo p com q beta percorrida no sentido contra e unindo q com p então e o comprimento é o mesmo então isso é claramente simétrico isso é claramente satisfaz essa desigualdade triangular porque se vocês tem uma curva unindo p com x e uma curva unindo x com q a união das duas curvas é uma curva unindo p com q claro que aqui tem um ínfimo então vocês tem que fazer algum argumento com o epsilon mas é fácil ver que satisfaz essa desigualdade triangular o que não é tão fácil ver é o que costuma ser o mais fácil que se a distância de p a q é zero então p igual a q certo então exercício ver que d é uma distância em qualquer superfície s com x isso não tem nada a ver com esta 9G3 de nada isso vale para qualquer variedade qualquer métrica de maneira se alguma vez alguma coisa que eu falo não funciona quando a variedade é conexão vocês acrescentam hipótese de conexão tudo é conexão o universo é conexão muito bem então essa é a primeira forma fundamental ou métrica em S assim bom isso também isso aqui é o comprimento de arco quando a gente deixa a gente mexe no domínio do intervalo no ponto final do intervalo então se beta é uma curva então S de T o comprimento de arco quando a curva é regular a gente usa essa função para reparametrizar beta de forma tal que a norma da derivada é uma claro que nós vamos chamar esse número da norma de ovedor isto é um produto interno no espaço tangente esta é a forma quadrática associada e portanto nós temos como é definida positiva temos a norma de B que é simplesmente como sempre coincide claro com a norma de B como vetorno R3 sim nada nada muito emocionante muito bem quando nós temos uma curva então vou continuar a conta aqui então vou supor agora que beta de 0 1 está contida no domínio da imagem de uma carta imagem daquela carta fi então nós escrevemos na aula passada quem era beta se beta é beta de t vai ser então fi de u de t v de t para certas funções u de t e v de t fi é um difeomorfismo entre um aberto de R2 e a sua imagem então posso escrever beta assim então claro beta linha agora se escreve como u linha fi u mais v linha fi v só derivar aqui lembrem agora podemos usar derivações usuais em R3 vocês não precisam pensar abstratamente em que são esses campos tangentes em espaços tangentes agora usem R3 então o que é isso né isto é a integral entre 0 e t da raiz quadrada do i beta linha de t beta linha de t estou simplesmente repetindo agora então o que é agora usamos isso então posso substituir aqui e aqui fica u linha quadrado e mais v linha quadrado g mais duas vezes u linha v linha f simplesmente substituindo isso que está aqui aqui dentro e usando a bilinearidade sim está claro uma observação com essa anotação tem uma coisa que estamos trapaceando que é uma função v o e v são funções de t e e g são funções do domínio de definição da fi então isso que está aí assim como está não faz muito sentido então aqui está implícito que estamos escrevendo e como e de u de t v de t sim tomem cuidado quando vocês vejam isto porque o que quer dizer isto é e não é aquela função mas é aquela função restrita na curva u de t v de t certo sim está claro ou seja em outras palavras se a gente quer ser absolutamente formado isto na verdade é u linha quadrado e de u v mais v linha quadrado g de duas vezes u linha v linha f u v mais v linha quadrado g de u v onde essas funções u e v são estas que definem a beta mas para não sobrecarregar a notação a gente não coloca o u e v as funções u e v em e g e f e simplesmente escreve isto assim mas tome cuidado tome cuidado ok muito bem deixa eu dar um exemplo peguem peguem um plano peguem um plano z igual a zero dentro de e g3 então exemplo exemplo mais trivial que vocês podem pensar em uma superfície um plano bom aqui eu escolho como sistema de coordenadas fi u v igual a u v zero isso aqui é um sistema de coordenadas no plano z igual a zero quem é e bom e é a norma do vetor fi u mas o vetor fi u é o vetor um zero zero a norma é um então isso é idênticamente um da mesma forma que é a norma do vetor fi v o vetor fi v derivada de fi em relação a v é o zero um zero norma constante um e e que é f bom f é o produto interno entre fi u e fi v fi u é o vetor e1 da base canónica de g3 fi v é o vetor e2 ortogona isto é zero os coeficientes então essas funções e g e f se chamam coeficientes da primeira forma fundamental na carta f carta ou sistema de coordenadas f muito bem então temos um plano e para esse plano conseguimos um sistema de coordenadas tal que a primeira forma fundamental tem as três funções constantes mas e não são constantes e e g são 1 constante 1 e f constante 0 não é surpreender porque o plano é uma superfície muito simples agora vamos pegar outra superfície vamos pegar o cilindro sim então vamos pegar como esse vamos pegar esse 1 o círculo dentro do plano e vamos fazer produto interno por eje isso então como vimos é uma superfície regular do eje 3 vamos pegar o sistema de coordenadas então vamos definir fi de u v como coseno de u seno de u v u parametriza o círculo e v simplesmente uma parametrização da reta do cilindro então quem é quem é fi u fi u é menos seno de u coseno de u zero e fi v e o e3 zero zero um então observem fi u tem norma 1 1 é um campo unitário a norma de fi u é o e então e é 1 a norma desse aqui é o g mas esse também é um campo unitário então g é identicamente 1 e bom obviamente esses dois campos são ortogonais porque esse só tem coordenada na última vetória e aqui tem um zero então f também é zero são duas superfícies em r3 totalmente diferentes mas a gente arranjou sistemas de coordenadas nelas que tem os mesmos coeficientes nós vamos ver que isso o que quer dizer isso isso quer dizer que vocês podem pegar um plano e dobrar podem pegar um plano e dobrar num cilindro sem esticar ele sem modificar a noção de distância intrínseca dele vamos ver isso daqui a uma ou duas aulas o que quer dizer isso então o ponto é segundo o que eu falei aqui então de alguma maneira intrínsecamente essas duas superfícies tem que ser iguais tem a mesma primeira forma fundamental mas tem outro probleminha que é um problema topológico topologicamente essas duas superfícies são diferentes uma é um plano e a outra é um círculo vezes uma reta como vimos a homologia delas é diferente por exemplo topologicamente são coisas diferentes mas isso diz que localmente a geometria delas é a mesma essa frase não está nada claro o que quer dizer nem porque nem e é vaga vamos fazer essa frase uma coisa bem precisa muito bem ok então vocês já viram até até cansar integrais no curso anterior e formas diferenciais nós vimos por exemplo que ser orientável uma superfície é a mesma coisa que exigiu uma n forma que nunca se anula é equivalente o conceito de integração que nós vimos era um conceito você só pode integrar n formas não estou falando do mundo da medida estou falando do mundo diferenciável das formas diferenciáveis você pode integrar formas diferenciáveis muito bem mas graças a que nós estamos no eje 3 vocês podem dar uma noção de uma n forma natural definida sobre a superfície quando ela é orientada quando ela é orientada tem uma no caso de superfície tem uma duas formas natural que é a forma de área que permite vocês calcular em áreas e integrar funções simplesmente vocês multiplicam a função por essas duas formas e obtém uma forma de grau máximo e portanto podem integrar muito bem mas vocês podem descer e falar de área e de integração de funções sem falar de formas diferenciáveis graças a que está em G3 então se vocês pegam ômega dentro de o domínio de uma carta ômega bonito por exemplo difeomorfo a um disco vocês podem definir a área como que bom eu apaguei né mas lembram que o que que é isto né isso é o volume do paralelogramo determinado por xy e z que acontece se z é ortogonado a xy e unitário bom então claro esse volume vira a área do paralelogramo gerado por xy vezes 1 ou seja é a área área de x do paralelogramo gerado por xy vezes 1 quando z é ortogonal a x e y e quando norma de z é 1 claro que isso tem um sinal essa área então tem um sinal de acordo com se essa base é orientada positivamente ou negativamente mas o módulo dela é a área então lembrem agora o que que era isto né o que que é isso? bom isso corresponde a isso aqui é um vetor então ortogonal a fio e fi b e cuja norma é a área do paralelogramo gerado por fio e fi b então se eu pegar essa norma e integrar isso dá a área do domínio ômega sim temos uma noção natural de área claro que obviamente né isso não depende não depende não depende exercício conceito de área pode ser dado sem precisar falar de formas diferenciadas agora observem que podemos continuar lembrem desta igualdade né para vetores em eje 3 vale o seguinte a norma então lembrar a norma dist mais o produto interno a quadrado norma de b quadrado norma de w quadrado se vocês substituem esta 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 função então por pela diferença destas duas agora vocês podem escrever isso em termos da e g e f sim então isso que está aqui e esqueci que está sendo f igual então isso aqui é igual então aqui substituimos b por f u w por f b ficamos com a norma de v ao quadrado norma de f u ao quadrado a norma de f u ao quadrado é e esto é e pelo mesmo motivo isto é y isto é f quadrado temos que aqui temos norma ao quadrado e portanto precisamos de uma raiz aqui d u d b tem sempre um d u d b implícito a forma de volume de r2 muito bem é assim que nós definimos a área de domínios bonitinhos e claro estendemos compartições da unidade a áreas de domínios maiores então deixem lembrar fazer uma rápida lembrança do que que eram fibraus vetoriais de uma maneira bem simples lembremos de fibraus de uma maneira bem elementada então o que que era um fibraus vetoriado um fibraus vetoriado L é é um troço que localmente é um produto da base por um espaço vetorial ou seja temos uma submersão são duas variedades diferenciáveis sobrejetora sobrejetora de forma tal que para todo ponto que existem abertos para todo P em S existe um aberto U em S contendo P de forma tal de que a pré-imagem de U é difiamorfa a U vezes RK que quer dizer que mais do que isso então a pré-imagem é difiamorfa e temos cartas vamos fazer mais preciso isso então para cada se P está em S temos LP a fibra por P que é um espaço vetorial que tem uma estrutura de espaço vetorial no seguinte sentido e temos cartas existem uma Xi de forma tal que isso que está aqui é a projeção primeiro fator e estes espaços são espaços vetoriais espaço tangente por exemplo no nosso caso então é o fibrado tangente a S sim quando nós escrevemos que é que estamos uma outra maneira de escrever isso com essa com essa linguagem de fibrados é simplesmente dizer isso que está aqui é um fibrado para cada ponto temos o plano tangente isso aqui também é um fibrado o fibrado normal de S a união lembra que a gente faz um uma sutileza para separar esses espaços para o zero não estar neles todos então isso que está aqui é um fibrado um fibrado de planos nesse fibrado K é igual a dimensão da variedade sim o fibrado tangente tem o dobro como variedade tem o dobro de dimensão da variedade aqui esse fibrado é um fibrado de linhas por cada ponto passa um espaço de dimensão 1 K é 1 para ir para a superfície K é a codimensão no fibrado normal oposto desse fibrado é sempre a codimensão da sua variedade este fibrado é um fibrado bem mais simples do que este é um fibrado de linhas simplesmente são os fibrados mais simples que vocês podem ter então é assim que podemos ver aqui eu atrapalhei nosso amigo então lembrem que dado um espaço vetorial né nós temos as duas orientações de B classes equivalências de bases a gente diz que duas bases são equivalentes se o determinante da mudança de bases é positivo é um erro espaço vetorial orientar B é escolher uma dessas duas classes equivalência mesma coisa agora para superfícies uma vez ou para variedades uma vez que temos isso uma variedade então para cada P temos o espaço tangente a S isso aqui é um espaço vetorial e portanto temos duas orientações para ele orientar o espaço tangente é como antes escolher uma orientação uma das duas orientações um dos dois elementos aqui mas orientar esse não orientar o espaço tangente orientar esse e orientar seu fibrado tangente orientar um fibrado é escolher uma orientação em cada fibra de maneira contínua ou diferenciável que é a mesma coisa porque só tem duas então se ele é um fibrado vetorial ele ele é orientável se existe uma escolha de orientações em cada ponto de maneira diferenciável isto é ele lembrem ele é um se é um fibrado isso é um abuso de linguagem um fibrado na verdade são esses três objetos então ele é orientável se existe uma função ou se existe uma uma função se existe uma função tal que para cada para cada p em s assigna uma orientação de lp de maneira diferenciável de maneira contínua existe uma função contínua nós sabemos que podemos colocar uma estrutura de fibrado aqui ou se vocês querem basta se vocês não querem mexer com isso basta dizer que existe uma que esta carta que essa função coincide com a orientação dada por alguma carta no ponto então essa função contínua coincide com orientação dada por campos por no caso por exemplo se pensamos nesses nesses sistemas aqui xi vai ser uma xi de x u1 uk então nós temos xi derivada de xi em relação a u1 derivada de xi em relação a uk por causa desse diagrama isso que está aqui são tangentes essas fibras em cada ponto se pegamos x u x u aqui isso que está aqui é uma base de do espaço tangente as fibras então o que estamos pedindo é que essa função coincida com a orientação dada por essa base para algum sistema de coordenadas dizemos que uma variedade agora esse é orientável se o fibrado tangente esse é orientável isto quer dizer que existe um atlas equivalente a dizer que existe um atlas orientado ou seja que quando pegamos para cada elemento do atlas pegamos a base dos campos coordenados todas essas bases induzem a mesma orientação no espaço tangente isso é um atlas orientado nós já vimos tudo isso muito bem agora observem isto quando nós dizemos isto isso é um pouco abuso isso aqui é um fibrado isso aqui é um fibrado isso aqui não é um fibrado então vocês podem ficar tentados em fazer isto mas isso também não está certo isso vale só ao longo de esse formalmente o que nós precisamos fazer aqui é colocar isto o pullback de inclusão do fibrado tangente e aí sim isto é correto r3 é orientável isto é orientável este fibrado é orientável isto aqui pode não ser orientável isto aqui pode não ser orientável observem que isto é um fibrado fibrado normal é um fibrado decente é uma variedade diferenciável bonitinha não tem nenhum problema a questão é que escolher um campo não nulo aqui pode não ser possível mas ele como fibrado como variedade é diferenciável globalmente está bem definido e está definido por esta fórmula agora nós vamos ver bem porque mas como este é orientável este é orientável se somente este é orientável agora este ser orientável o que quer dizer o que quer dizer que isto é orientável aqui temos dimensão 1 o que quer dizer que este fibrado é orientável vamos a restrição sim mas que mais além de ser trivial o fibrado de líneas é orientável se tem uma seção nula não nula em nenhum lugar é a mesma coisa escolher uma base nesse caso é escolher uma das duas direções que tem a linha em cada ponto se vocês conseguem um campo nunca nulo vocês estão orientando isso dá automaticamente uma orientação para o fibrado de líneas e recíprocamente se vocês o fibrado de líneas está orientado vocês podem definir um campo não nulo em todo o fibrado de líneas então é a mesma coisa ser orientável que ter uma seção não nula mas o que é esse? essa é uma hipersuperfície ter um elemento aqui não nulo quer dizer que tem um campo normal nunca nulo ou seja que é orientável o fibrado normal mas se o fibrado normal é orientável como este é orientável este é orientável o fibrado tangente é orientável em outras palavras com a linguagem de fibrados fica bem claro aquilo que nós provamos ano passado que uma hipersuperfície orientável se somente existe um campo normal não nulo porque o fibrado tangente é orientável se somente se o fibrado normal é orientável por causa disto claro que estamos usando que este é orientável mas é a única coisa que estamos usando certo então para para acabar vou fazer mesmo brincadeira que eu fiz ano passado mas sobretudo para mostrar para vocês o que que é alguma coisa obviamente extrínseca relacionada com orientação vocês lembram desse desse truque então isso aqui é uma faixa de Moebius o que que é intrínsecamente essa faixa de Moebius essa faixa de Moebius eu fiz com um pedaço de papel sem precisar esticar apenas dobrei ela mas sem fazer força o que quer dizer sem fazer força isto ou seja existe um sistema de coordenadas aqui cuja métrica satisfez isto em outras palavras existe uma imersão existe uma imersão de 0,1 0,1 em R3 analítica isto pode ser feito analíticamente analítica e mais do que analítica vocês podem pegar uma curva analítica e uma e umas e palitinhos ao longo da curva de forma tal tudo analítico de forma tal que dá uma faixa de Moebius uma coisa interessante aqui é que FI de 0 S é FI de 1 menos S deixem colocar aqui menos S estamos colando o contrário então intrínsecamente no sentido da métrica a faixa de Moebius nada mais cedo que um retângulo que tem uma identificação no bolo então o que acontece se a gente corta a faixa de Moebius longitudinalmente ou seja nós temos aqui nossa faixa estamos identificando este com este assim e estamos cortando pelo meio no bolo então claro que agora perdeu meio a graça porque vocês já sabem o que vai dar quando a gente corta fica uma coisa que a primeira vista parece uma faixa de Moebius mas não é isso tem dá duas voltas e portanto é orientável isso simplesmente corresponde o que que nós estamos fazendo então estamos tirando essa linha verde em particular estamos identificando isto com isto e este com este depois de fazer isso o trozo fica orientado então tudo o que está acontecendo aqui a gente entende com o desenho este se eu pegar aqui uma base então assim é pegar uma base esta base aí eu vou mexendo aqui e quando eu chego aqui eu venho deste lado este vetor continua o mesmo mas este inverteu porque aqui está apontando para baixo e aqui está apontando para cima quando eu continuo aqui a base continua sendo a mesma e quando chegamos deste lado a base veio para aqui e este que está apontando para baixo agora tem que apontar para cima nenhum problema isso consegue definir uma orientação em toda a superfície perfeita graças a que eu eliminei a linha do meio esse troço é orientado então dá para entender tudo sobre isto simplesmente olhando intrinsecamente isto não é uma faixa como esta esta está em R3 e isto que está aqui está em R2 isto é um esquema e esta não esta e esta não isto está em R3 mas intrínsecamente a métrica é uma métrica como a métrica de R2 e é o truque da orientabilidade quando a gente corta no meio dá para entender perfeitamente fazendo este esquema tudo intrínseco não precisamos construir isto em R3 para saber o que vai acontecer quando eu cortar isso quer dizer que a propriedade é intrínseca agora outro truque é fazer o mesmo exatamente o mesmo que antes temos nossa faixa de muebios aqui e em vez de cortar pelo meio a gente corta na terceira parte então o que acontece bom vocês já sabem então a primeira coisa é que depois de dar uma volta a gente não volta ao mesmo lugar e faz sentido porque quando eu começo aqui este ponto está identificado com este ponto então se eu vou cortando por aqui quando chegar aqui eu venho aqui e vou precisar continuar então até agora dá para entender tudo o que vai acontecer com o desenho e o que fica é um troço desconexo o que fica é uma mini faixa de muebios estreitinha e uma faixa que dá duas voltas aquela faixa orientável esta faixa por fora e faz sentido porque observem o que é isto bom isto é uma faixa de muebios onde a gente simplesmente faz ela mais estreita essa é a pequenininha esta que está aqui é a longa que é a mesma que esta quando eu separo aqui certo? se eu separar isto verde o que eu obtenho é a branca a única diferença é que isto era mais largo do que aqui que é estreito então é claro também intrinsecamente que o que vai ficar é um troço desconexo que é a união de uma faixa de muebios pequena com essa faixa que dá duas voltas e é não orientável e é orientável isso intrinsecamente mas por que que ficam enlazadas? isso não se vê aqui isso é uma propriedade extrínseca isso tem a ver com como a faixa de muebios está colocada em R3 não depende só da gente olhar para aqui para saber que vai ficar enlazada a gente precisa entender esta a gente tem que sair desse desenho em R2 e ir para como está colocada em R3 então aí tem um bom exemplo de propriedades intrínsecas e extrínsecas brincando uma com a outra então está aí um truque para você contar para tua sobrinha o bom é perguntar para eles o que vai ficar antes de acabar de cortar o que acontece se eu cortar aqui eles já vão se surpreender mas aqui eles vão se surpreender muito mais não precisa mostrar nenhum caderno muito bem então continuamos na quinta